Olá pessoal, nessa continuação da série de vídeos a respeito do modo de navegação por objetos do NVDA, nós vamos verificar aqui como nós podemos conferir os comandos desse modo de navegação no guia do usuário do NVDA, e depois disso nós vamos ver quais são os comandos para navegarmos e ativarmos os itens, tá bom? Através desse modo. Então vamos lá, primeiramente você vai dar um insert N, NVDA menu, tá? Para abrir o menu do leitor de telas. Agora você desce até ajuda, preferência, ferramenta, ajuda, submenu J, tá? Aí aqui você dá enter ou então seta direita para abrir o submenu, guia do usuário, e dá enter sobre guia do usuário. Desktop lista, guia do usuário do NVDA, pausei a fala aqui enquanto ele carrega, e ele vai abrir através do seu navegador padrão, é um arquivo HTML, por isso que ele abre no navegador, o guia do usuário. Esse guia do usuário, ele está devidamente tagueado, ou seja, usando as teclas de navegação rápida, por exemplo, K para link, H para cabeçalho, você consegue navegar através do documento, certo? A seção do guia aqui, que fala sobre o modo de navegação por objetos, está no item 5, se eu não me engano, dentro do item 5, não é o item 5 propriamente, mas navegando aqui entre os títulos de nível 2, que você acessa aqui através da tecla 2 mesmo, em cima do W, você tem aqui o índice, aí você vai até o item número 5, navegando com o NVDA, tá? Agora você vai com a letra H mesmo, Aqui ó, nesse título para baixo, você vai ter o que é um objeto, coisa que eu já expliquei no vídeo anterior. Vai explicar o que é o foco do sistema, o cursor do sistema, tudo mais. 5.3, navegando com o cursor do sistema, título nível 3. 5.4, navegação de objetos, título nível 3. E aqui vai explicar o que é a navegação de objetos, tá bom? Encontrou esse tópico aqui, você tem uma tabelinha que tem todos os comandos. Para acessar essa tabela, você vai logo com a letra T de tabela. Tabela com 10 linhas e 5 colunas, linha 1 nome, coluna 1 nome. Aí ó, como é que está organizada essa tabelinha? Você tem nome na primeira coluna. Para ir para a coluna seguinte, Tecla de desktop, coluna 2, tecla de desktop. Eu pressionei Ctrl Alt, seta direita, tá bom? Então, Ctrl Alt, seta esquerda ou direita, movimenta entre colunas. Ctrl Alt, seta acima e abaixo, move entre as linhas da tabelinha, tá bom? Depois, você tem aqui a tecla de desktop, né? Tecla de laptop, coluna 3, tecla de laptop. A tecla de laptop. Toque gesto, coluna 4, toque gesto. O gesto, isso aqui é para quem usa tablet com Windows, no Brasil é coisa rara, né? Descrição, coluna 5, descrição. E depois você tem a descrição do que faz, né? Para que serve. Então, eu vou voltar aqui para a primeira coluna. Borda da tabela, nome. Então, nós temos aqui o nome, né? Descendo. Linha 2, anunciar o objeto atual. Anunciar o objeto atual. Aí, você vai navegando com o Ctrl Alt, seta direita, aí você vai ver qual é a tecla do desktop, qual é a tecla do laptop, qual é o gesto, né? Na tela e depois a descrição do que faz, tá bom? Então, eu vou demonstrar na prática, certo? E você não precisa se concentrar muito na tecla em si, tá bom? Desktop. Porque você vai poder entrar lá no guia do usuário e memorizar aí da maneira que for conveniente para você, certo? Então, já vou começar aqui explicando uma coisa. Quando você navega com o cursor do sistema, o objeto de navegação do NVDA vai ser precisamente onde você está. Porque um modo segue o outro, tá bom? Então, o cursor do sistema não segue o modo de navegação por objetos, mas o modo de navegação por objetos segue o cursor do sistema. Então, deixa eu demonstrar aqui. Você está aqui no... Audacity 15 de 15. E tem DualDast aqui na minha área de trabalho, tá? Então, eu vou verificar qual é o objeto de navegação atual. Como é que eu faço isso? Eu uso a tecla NVDA e o número 5 aqui do bloco numérico. Observação. O non-lock tem que estar desativado. Então, ó. Non-lock ativado. Non-lock ativado. Non-lock desativado. Desativado, certo? Então, eu vou apertar o Insert e depois, segurando o Insert, eu aperto o 5 do bloco numérico. Audacity item de lista com foco. O bloco numérico é onde eu tenho aqui o tecladinho de calculadora, né? Onde eu tenho o Enter, onde eu tenho a tecla non-lock e tudo mais. Então, eu vou verificar aqui o objeto atual. Audacity item de lista com foco selecionado 15 de 15. Certo. É um ícone aqui da minha área de trabalho. Como é que eu faria isso no layout de laptop? Tá? Você faria NVDA, Shift, O de objeto. Quando eu falo NVDA, eu estou me referindo tanto ao Insert com o tal zero do bloco numérico, quanto ao Caps Lock, aqui na esquerda, né? Do seu teclado. O Caps Lock, lembrando, você tem que ter ele configurado para funcionar como uma tecla NVDA. Como é que você faz isso? Lá nas configurações de teclado do NVDA. Ah, Daniel, eu não sei se eu estou no layout de laptop ou de desktop. Como é que eu faço? Você vem aqui no menu do NVDA com o Insert N. NVDA menu. Vai em Preferências. Preferências submenu P. Submenu. Configurações. Entra em Configurações. Certo? Configurações. Aqui você vai cair de uma listinha de categorias. Você desce até teclado. Fala 2 de 5. Braille 3. Visão 4. Teclado 5 de... Teclado. Tudo bem. Agora você vai com o tab. Teclado Página de Propriedades. Esquema de Teclado. Caixa de Combinação Computador de Mesa Recolhido Alt mais L. Teclado Página de Propriedades. Esquema de Teclado. Caixa de Combinação Computador de Mesa Recolhido Alt mais L. Depois de selecionar lá, teclado, você vem com o tab. Você vai cair aqui no esquema de teclado. Com a setinha, você verifica. Computador Portátil. Selecionei Portátil. Seta para cima. Computador de Mesa. Computador de Mesa, tá bom? Aí, selecionando aqui a que você quer, você dá Enter. Desktop Lista. Certo? Então, continuando. Eu estava aqui no objeto... Audacity Item de Lista Conforme. Audacity. Ok. Então, como é que eu verifiquei aqui? Com o NVDA 5 do bloco numérico, no Laptop, NVDA Shift O. Ok. Agora, como é que eu navego para o objeto seguinte? Último. Aqui eu não vou ter um objeto seguinte, porque eu estou aqui no último objeto, né? Então, eu vou movimentar aqui com a setinha. Tá? Vou verificar onde é que eu estou agora. Lixeira Item de Lista. No ícone da Lixeira. Ok. Para eu ir para o próximo objeto, eu seguro o NVDA e aperto o 6. NVDA não selecionado, 2 de 15. Ok. E para eu ir para o anterior, eu seguro o NVDA e aperto o 4. Lixeira 1 de 15. Voltou para a Lixeira. Então, você vê aí que é como se fossem setinhas, né? Para a direita e para a esquerda. Por quê? Porque o 4 está à esquerda aqui do 5 e o 6 está à direita do 5. Então, é como se fossem setinhas. Para o objeto pai, como é que é? Eu seguro o NVDA e aperto o 8. É como se fossem setinhas para cima. Desktop Lista. Ok. Fui para o objeto aqui, Desktop. Como é que eu vou para o objeto filho, NVDA e 2. É como se fossem setinhas para baixo. Lixeira 1 de 15. Tá bom? Então, é tudo bem intuitivo, tá bom? Então, para demonstrar aqui no layout de Laptop, deixa eu configurar aqui. Eu pedi o outro modo. Selecionei aqui o modo de computador portátil, tá bom? Na configuração. Como é que vai funcionar aqui? Você vai usar o Caps Lock, Shift e as setas direcionais do mesmo jeito. Então, para a direita avança, para a esquerda retrocede. Para cima vai para o objeto pai e para baixo vai para o objeto filho. É bem semelhante. Então, vou fazer aqui avançar. NVDA não selecionado 2 de 15. Vou retornar. Booker não selecionado 3 de 15. Tá. Aí eu tenho aqui o objeto pai. Desktop Lista. O objeto filho. Lixeira 1 de 15. Sempre na setinha direcional, segurando NVDA e Shift. Primeiro. Beleza? Então, é muito simples. Configurações do NVDA. Deixa eu voltar aqui para o modo de... Computador de mesa. Computador de mesa. Ok. Ok, Daniel. Mas como é que eu faço aqui para ativar um ícone através desse modo? Caso você deseja. Então, vamos lá. Eu vou aqui para o objeto pai de todos. Desktop Lista. Área de trabalho. Janela. Que é a área de trabalho. É digamos que eu estou procurando aqui o ícone do botão iniciar. Isso aqui é uma situação que nunca vai acontecer. É mais fácil você dar tab e dar enter lá. Mas é só para eu demonstrar aqui. Tá bom? Se eu estou na área de trabalho, o iniciar, obviamente, vai ser objeto filho. Então, eu vou descer. Microsoft Text Input Application Janela. Sempre que eu falo descer, é ir para o objeto filho. Tá bom? Vou para o próximo. Iniciar botão. E aí eu tenho o botão iniciar. Como é que eu ativo aqui com os dois layouts, né? Você dá um insert enter simplesmente. O NVDA Enter. Lixeira Janela. Árvore. Nível zero. Ele abriu aqui lixeira. Por que, gente? Que ele abriu a lixeira. Desktop. Será que não funcionou o insert? Acredito que foi. Deixa eu ver aqui. Desktop lista. Área de trabalho. Janela. Área de trabalho. Vou descer. Microsoft Text Input Aplicar. Próximo. Iniciar botão. Iniciar. Vou segurar aqui NVDA e apertar o enter. Iniciar janela. Pesquisar janela. Iniciar janela. Agora deu certo. Foi isso. Eu não tinha apertado o insert. Com força suficiente. Não estava ativado. Então, mais um exemplo. Para a gente encerrar aqui. Vamos ver para o objeto pai aqui. Essa é a área de trabalho. Área de trabalho. Janela. Aí eu vou descer. Microsoft. Vou prosseguir agora até a janela do OBS. Nós vamos encerrar esse vídeo. Chegando lá no botão respectivo. Tá? E clicando em encerrar. Lá na gravação mesmo. Tudo através dessa navegação aqui. Então, vamos lá. Eu vou seguir até a janela OBS. Iniciar aplicativos em ex... São vários. Então, eu vou avançar de uma vez. Tá bom? Mostrar área de trabalho. Botão. Lixeira. Janela. Começaram as janelas. Eu tenho aqui a janela da lixeira. OBS 64 janela. A janela do OBS. Aí eu vou descer. Sistema recolhido espaço. Aí aqui eu vou ter vários objetos. Eu sei que o botão de encerrar está dentro da janela. Controles. Então, eu vou seguindo. A prévia está desativada. Ativar prévia botão. Nenhuma fonte selecionada. Barra de menus. Barra de menus. Barra de status. Barra de status. Cenas janela. Cenas. Fontes janela. Mixer de áudio janela. Tá quase, hein? Transições de cena janela. Controles janela. Controles. Tá dentro dessa janela. Então, eu vou descer. Iniciar transmissão. Caixa de seleção não marcado. Isso aqui é para transmissão ao vivo. Interromper gravação. Caixa de seleção marcado. Interromper gravação. Aqui eu vou dar um NVDA e um Enter. E a gente se encontra no próximo vídeo. Onde eu vou explicar. Como trazer o mouse para um objeto específico. E clicar nele usando esse modo de navegação. Tá bom? Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho